Fui! 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 E tem mais um episódio da Grão Fizy na sua telinha. Chegou o grande momento aqui. A passada da morte. A passada Guerra Infinita. Não para. A gente vai ver quem chega mais longe agora. Bora! Você nem usou seu kit todo aí. Você nem usou seu kit todo aí. Ele só parou quando a perna fraquejou, ele caiu no chão. Enquanto ele não caiu, ele não parou. Eu não esperava isso de você. Me perdoe falar isso, mas você me surpreendeu positivamente hoje. Agora você tem a missão de fazer, no mínimo, 131 repetições. 3, 74, bora! 75, 76! O que o senhor fez aqui hoje foi um ato histórico para a sua vida, porque ninguém esperava isso de você e você calou a boca de muita gente aqui hoje. o senhor! Estamos aqui diretamente de Brasília, Distrito Federal. A gente vai lá conhecer um pouco da vida do cavalo. Como é que funciona a rotina dele. Como funcionou lá o trabalho da academia dele. Ele está achando que o Tadala foi para São Paulo. Mas eu trouxe o Tadala para cá também. Ele não sabe que o Tadala veio com muito menos o Caverninha. Exatamente da Bahia. Ah, não. Já estou até vendo. O Dendê chegou, papai! Vem! Você trouxe esse cara, mano? Esse cara saiu lá da Bahia para encher meu saco aqui. Vai passar mal aqui, velho. Isso aqui é a boca racha, o nariz sangra. Se o cara não tiver... No episódio de hoje, a realidade do cavalo. Compre seu suplemento sem lucro de revendedores e lojistas diretamente da nossa fábrica em gsuplementos.com.br Aprovado em todos os laudos. Matéria-prima importada. Melhor custo-benefício. Possuímos uma linha completa de suplementos. Confira no nosso site. Fala, rapaziadinha da GraufeTV. Como é que vocês estão? Mais um episódio da GraufeZi rodando pelo Brasil. Estamos aqui diretamente de Brasília, Distrito Federal. Viemos aqui para mais uma missão, certo? E a missão do dia é... Lógico, vamos começar com a parte séria da parada. A parte séria é o seguinte. A gente vai lá conhecer um pouco da vida do cavalo. Como é que funciona a rotina dele. Como funciona lá o trabalho da academia dele. O que ele anda fazendo lá para manter o foco nesse projeto. E, lógico. Segundamente, trouxe o grande inimigo e adversário de cavalo. Tadala. Como vocês viram, o Tadala foi surpreendido lá na Bahia. Calma, meu. Espera aí. O Tadala foi... O cavalo foi surpreendido lá na Bahia. Ele não esperava que o cavalo fosse lá até Salvador encontrar com ele. E o cavalo aqui em Brasília foi para casa. Ele está achando que o Tadala foi para São Paulo. Mas eu trouxe o Tadala para cá também. Vou levar ele lá para a casa do cavalo para ele ficar louco. Ele não está esperando por essa novidade, por essa surpresa. Né? Você está focado, né? Está com marmita na mão. Finalmente, hein? Tem casa. Tem cozinha. Tudo mais fácil. Porque a casa tem cozinha e tu consegue cozinhar, né? O hotel é mais difícil, né? Mas parabéns. Obrigado. Pô, finalmente. Isso aí. Estou gostando de ver. E como vocês puderam ver, a gente teve uma surpresa lá na Bahia que foi um pesadelo na cabeça do cavalo. Quem é o grande pesadelo na cabeça do cavalo? Quem é a carroça pesada do cavalo? Caverninha. Eu e o meu irmão. Caverninha entrou na mente do cavalo. Ó, o cavalo ficou puto. Ele precisou do cavalo. Sentiu o dendê. Sentiu o dendê arder dentro dos ossos dele. É, pai. Aquela perninha dele quase que quebrou no meio. Não quebrou? Faltou pouco. Faltou pouco. Nossa senhora. Mas estou aqui, pai. Vou visitar ele agora. Na casa dele. Hoje ele vai passar mal, pai. Dentro de casa. Dentro de casa, né? Dentro de casa é mais sofrido, né? É. Ele foi lá, desafiou. Agora é a vez de ele dar o troco. Mas ele está de parabéns, tá? Tá, tá, irmão. Isso é louco, velho. O que ele fez ali. O cara puxou o treino, fez o treino comigo do começo ao fim. Não arregou em nada. Como ele fez? Fez no limite dele, mano. Mas aí hoje ele ligou pra gente e ele falou, ele está com febre e não está conseguindo andar. Pai, é. Vamos levar uma cadeira de muda pra ele, pai. O cara ficou com febre depois do treino, velho. É isso aí, papai. Vamos lá. Vamos invadir a casa do cavalo. Vamos ver como está a rotina dele. Um pouco da realidade dele. E, lógico, trouxe o reforço aqui pra acabar a cabida dele hoje. Rapaziada, na moral, está muito maneiro isso. Chegamos aqui em plana altinha do Distrito Federal. Estou falando um pouquinho mais baixo porque a gente está na frente da casa do cavalo. Ele não sabe que o Tadala veio e muito menos o Caverninha. Eu vou pedir pro Caverninha ficar ali atrás de um carro que tem aqui. Quando ele abrir o portão, ele já vai ver a surpresa do Tadala. Vou falar, aí trouxe o Tadala pra infernizar tua vida. Quando ele achar que é só isso, eu chamo o Caverninha. É, papai, mas dá bom, velho. Vamos lá, vamos ver se ele está em casa. Se esconde lá, se esconde lá. Pô de casa! Cavalo! Quem é? Cavalo Manco! Quem é? Chegamos, hein? Quem é? É o Léo, porra. E aí, Cavalo Manco? Oxe, mano. Chegamos, hein? Uai, o que vocês estão fazendo aqui, velho? Ué, a gente falou que ia vir, só não falei a hora. Caralho, esse cara veio mesmo, mano. E a perninha, tá boa? Tá, porra, tá doendo pra cacete, mano. Até hoje, acredita, velho? Vem. Pô, mano, massa. Vocês aqui na minha quebrada, velho. Você vai acreditar, né? Estrada Tadala aqui. E olha quem eu trouxe. Monstro. E aí, beleza? Eu vou passar mal aqui na minha quebrada, mano. Vou te arrebentar aqui nos treinos, cara. Isso aí vai infernizar tua vida. Ah, é mais fácil eu infernizar a vida dele, né? Eu vou dormir. Do jeito que eu sempre faço. Quer dormir com cavalos aqui? A gente vai sair pra... Pra o quê? Pra comer pokémon. É. Vai sair coelho aqui na cidade? Quer conhecer a cidade coelho? É, a gente vai sair pros rolê tomar um monte de corote. Não, de oei. De oei. É isso aí. É isso aí. Você queria falar merda, mano. Eu não vou contigo nessa, não. Enfim. Só que é o seguinte. O que foi? Eu tenho uma surpresa pra você. O que vocês compraram pra mim? Comprei a surpresa pra você. Mano, pra mim a surpresa maior é ter vocês aqui. Não, mas eu tenho uma coisa aqui pra... Foi no Mercado Negro? Você não se sentiu infernizado pelo computador aqui, não? Eu não, porque eu que infernizo a vida dele, pô. É, é verdade. Mas tem um cara que ia ter um pesadelo. Ah, não tem, não. Ninguém é meu pesadelo, mano. É, agora tem um que ia ter um pesadelo. Não tem, não tem, mano. Quem é o pesadelo de todo mundo aqui sou eu, pô. Diretamente da Bahia. Ah, não, já tô até vindo. O Dendê chegou, papai. Que merda, velho. Que merda, velho. Cheguei, meu pai, cheguei. Por que você trouxe esse cara, mano? Pra que, velho? Os caras saíram lá da Bahia pra encher meu saco aqui, foi? Desafiou lá. Agora você que vai escolher o treino, pai. Agora você tá na minha área, parceiro. Agora eu vou escolher o treino depois pra pegar ele, então. Escolhe, pai. Você já tá sentindo que o ar aqui é seco? É diferente, mano? Não, não, pai. Vai passar mal aqui, velho. Entendeu? Aqui a boca racha, o nariz sangra. Se o cara não tiver preparado aqui... Aqui é... Aqui é cerrado, tá ligado? É assim que é bom, pai. É assim que é bom, mano, pai. Aqui o Martê é calanga aqui. É, pai. Trouxe o teu inferno astral e o teu pesadelo. Vamos ver se vai aguentar essa tua academia aí. Cês é... Mano, pesa a mente demais, né, velho? Caramba, tava tão massa eu atormentando o Tadala, cês agora arrumam um cara pra me atormentar. É, é bola de neve. É, é bola de neve. Depois tem que arrumar um cara pra atormentar ele também, né? Vamos arrumar, vamos arrumar. Deixa ele achar que tá sentando na janela. Ele tem que tomar a dele também, mano. Isso aí é muito injusto. Não, vai tomar, vai tomar. Mas agora é a verdadeira dele infernizar vocês. Traz o DND pra ele ver como é que o DND é, pai. Agora vai ver como é, pai. Carvalho, é o seguinte. Tu tem uma academia aqui, certo? Certo. O que que eu vim fazer aqui hoje? Quero conhecer um pouco da tua vida aqui, como é que funciona a tua rotina. Uhum. Como é que funciona a tua em casa. Tu consegue fazer comida em casa, não consegue comer na rua. Porque agora você é um empresário de planaltina. Agora você tá em um outro nível. Estamos tentando. A gente quer conhecer como é que tá a sua rotina, como é que era antes. Uhum. E tem uns desafios aí pra você. Massa, cara. Vamos pra cima, pô. Vamos conhecer aqui a vida do Cavala. Vamos adentrar com todo respeito na humilde residência do Cavala aqui. Pode ficar à vontade aí, ó. Uau, nunca tenho tempo pra nada aqui, cara. Sempre eu tô lá na academia e tipo... Olha, tem bom moço pro Cavala. Ô Cavala, tá ruim não, hein? Depois que entrou na Grove as coisa mudou, né? As coisa mudou, mano. Na Grove é uma mãe. É só alegria, mano. Ótimo, pô. Tá de ser cheio, de zelho. É um empresário de planaltina. Muito bom poder comprar um carro novo, né? Nossa, cara. Nem me fala, cara. Muito obrigado. Lembro que tu me falou que tava afim de comprar a Mercedes. É. Parabéns. Porque eu fiquei mais de 10 anos com um Golzinho, sacou? Só tinha ele. Sempre tentei trocar de carro, sempre tentei e não consegui. Eu lembro que uma vez teu Golzinho foi roubado, não foi? Foi, cara. Roubaram o sono e tudo dele. E tipo, antes disso eu tinha tomado um golpe de 25 mil tentando comprar o Honda Civic. Lembro, lembro desse episódio. Aí um empresário se comoveu lá, que eu contei tudo lá, né? Eu sempre sou aberto no meu canal e ele me vendeu esse carro aí financiado, tá ligado? Tipo assim, ele falou, mano, ó, esse carro vale 60 mil, eu não vou te cobrar juros em nada, eu vou te vender financiado. Aí eu já tô perto pra pagar ele já, tá ligado? Que foi, tipo, bem difícil no início, mas agora eu já tô terminando de pagar ele. Você bateu o outro carro também, não foi? Qual? Fiquei com o carro que você bateu. Foi um outro Gol que eu tinha, né? Eu caí numa ribanceirazinha com ele lá, só que aí ele já foi, já tem um tempinho já. Entendi. Você entendi o que eu tô fazendo aqui? É, rapaz. Os caras vão fazendo merda atrás de merda. Tem que ir segurando os caras. Não, mas foi um acidente, pô. Eu tava na chuva, o carro rodou e caiu. Ah, não faz isso com isso aqui não. Não, isso aí eu ando bem... É o maior prejuízo. É o maior prejuízo. Qualquer coisa é um absurdo. E essa casinha aqui, você sempre morou aqui? Ah, não. Essa casa aqui, eu tô nela que tem uns seis, sete meses. Ah, é pouco tempo. Tu morava onde antes? Tava morando em São Paulo. Fiquei dois anos e pouco lá. Mas aqui pra lá tinha que tu morava onde? Tava morando em Ceilândia. Ceilândia. Ah, aqui perto. Perto, aqui lá. Onde vocês estão? Sim, sim. Lá no plano mesmo. E por que que tu veio pra pra lá ontem então? Boca Brisa? Então, cara, eu tava lá, eu ia morar em Águas Claras, já tava planejando e tudo. Só que aí, do nada, apareceu a oportunidade de comprar academia. E eu tinha perdido o canal, cara, o canal no YouTube. E eu tava, tipo, sem chão, sem saber o que filmar. Porque eu já vinha num bloqueio recreativo de não saber o que filmar mais. Criativo. Isso. Aí eu fui, peguei, quando deu a chance de comprar academia, eu vi como antes de salvar meu canal e também ocupar minha mente, porque eu era muito vazio, pô. Ficava só dentro de casa, gravava vídeo e depois eu ficava só na internet. Entendeu? Vazião. Amadureceu. E isso agora eu tô bem corrido, tô, tipo, muito, muito massa, pô. Bem produtivo o meu dia, sempre eu tenho o que fazer. Né? Acordar e falar, e agora? É. O que eu vou filmar? Mas antes de tudo lá, tu morava onde? Porque tu lembra que tu falou que... Eu morava aqui em cima, aqui na 10 Norte. Ah, mas aqui em Palautina. É, aqui em Palautina. É, aqui em Palautina. É, aqui em Palautina. É, aqui em Palautina. Aí eu... Somos dois. Aí o cara veio me zoar, mano. O cara veio me zoar bem assim. Aí é natural, porque eu falava pra ele tomar creatina aí. Pra cavalo. Aí eu... Natural pra cavalo. Foi aí que veio o nome do YouTube. Um cara veio me zoar, me tirar... Te deu uma ideia. E me deu uma ideia. Eu sempre tipo, tiro tudo de proveito. Igual as pernas minhas, né? As minhas canelas. Eu usei elas pra subir na mídia, cara. Eu fazia piada de mim mesmo. Eu nunca zoei nenhum atleta, nunca zoei ninguém. Porque eu, me zoou o próprio. Eu sempre... Eu, me zoou. Fiz isso que a galera curte, tá ligado? Que eu não preciso denigrir ninguém, machucar ninguém. Eu mesmo. Me zoou muito. Mas uma coisa, pelo que eu vi, se tu continuar treinando com caberninha, tuas pernas vai mudar. Vai mudar mesmo, mano. Mas que... Puta que pariu, mano. Até hoje eu tô... Mano, tô parecendo que eu tô caberante, mano. Eu me levanto assim e eu tô... Tô todo torto, cara. Vamos invadir aqui, vamos ver o que que tem na tua cozinha aí. Fica à vontade aí, gente. Ó, a casa é... É isso aí, ó. Simples, estragada. Eu nunca tenho tempo de nada aqui. Eu só... Deu dormir. Aqui. Aí tem minha esteira aqui, ó. Quando eu não tenho tempo pra ir pra rua, eu faço card aqui mesmo. Sacou? Eu tô tentando fazer sempre mais aqui em casa aqui de manhã pra dar comida. Bota um filminho... Isso. Aí fica aqui na esteirinha. Tem a bike também pra quando eu fizer. Vai ser maneiro, hein? É. Final de semana eu tô querendo fazer umas trilhas com os amigos aí. É, vinha. Caramba, essa bike aqui custa mais que o carro. É, é. Maior mesmo. Só me dar de bicicleta no canal, no canal. Sim. Tchau. Pode usar? Pode, fica à vontade. Vem cá. Vem, vem. Eu alto também. Como é que acelera aqui? Hã? Como é que acelera, Tadão? Vai, é que é pedalando. Vai. Do jeito que ele é desastrado, ele vai tomar uma pote aí. Ele vai montar como acelera, velho. Isso aqui, ó. Tem um negócio de bicicleta, né? Bicicleta, né? Bota. Sabe andar mesmo, Tadão? Sim, ué. Normal, anda em vida toda, cara. Pera aí, levanta aí. Tem moto, tem scooterzinho. Tá bom. Vai, o Tadão. Ando de moto lá em São Paulo? Sem carro, tá de moto. Eu tenho que começar a fazer cardio, pô. Agora tem um atleta. Vai, porra. Solta esse trem. Vai, poxa Tadão. Calando a descida, tá pegando o trem? Porra aí, porra aí, porra aí. Caralho, o curso doido andando de bicicleta em planaltina. Que rolê a minha história do cacete. Quem imaginou isso, cara? Um grau aí, Tadão. Olha o equilíbrio dele. Caramba, hein? Parece um orangotango em cima de uma bicicleta, né? Um orangotango albino andando de bicicleta. Ih, foi embora. Foi embora, mano. Pode voltar já, hein? Se ele pegar uma esquina ali e outra, ele veio no celular o tempo inteiro. Não, ele se perde. Ele não volta mais pra cá. A gente vai ter que procurar ele andando em planaltina inteiro. Vem! Acelera! Puxa! Bora, Calma! Bora, Tadão! Bora! Bora, Tadão! Acelera, mano! Dá o grau! Empina! Bora, grão! Dá o grau! Puxa! Puxa pra cima! Dá o grau! Dá um grau, pô! Empina! Cavalinho de pau! Cavalinho de pau! Vai, vai, vai! Cavalinho de pau, pô! É isso! Nossa Senhora! É! Acabei de perder um minuto da minha vida assistindo você andar de bicicleta. Muito bem, Tadala. Achei que você não tinha equilíbrio. Não tem mesmo. Acertei. Porra, Léo! É, pai! Eita, gostou da bike? Olha o que eu faço, Léo. Nem frio de, mas eu consigo ficar equilibrado aqui, ó. Vamos ver aqui a cozinha do cavalo. O que tu tá escondendo aí? Cara, é igual... Tem viagra aí? Não, é doido, é? Tu não tá mais com ninguém não, né? Tá namorando ninguém não? Não, eu moro só aqui. Moro sozinho aqui com o time, né? Mas tu tem uma filha? Eu tenho uma filha. Eu moro em São José do Rio. Olha! Olha só esse aqui puro também. Tem uma meta aqui, ó. Pra você aqui, ó. Na grupo aí, ó. Abomina. Tem suplemento aqui até as horas. Eu quero aqui de leite puro. Puro. Quer leite puro? Eu quero... Leite de puto ou leite puro? Puro, né? Leite puro. Então tá. Então tá. E como é que tá a tua dieta? Tá conseguindo seguir dieta? Tô, tô conseguindo. Todos os dias. Você, pelo menos entre você e o Tadala, parece que você tá seguindo melhor que ele ultimamente. Tadala tá começando a entender melhor agora, mas você desde o início foi um cara muito focado com dieta. Tô me esforçando no máximo aí, cara. Vamos fazer uma avaliação da geladeira do cavalo aqui? A geladeira tá vazia, pô. Eu só compro o básico do básico, cara. É, pra eu não der erro já. Tem nada ilícito? Não tem nada ilícito aí. Não tem nada que vai conviveter? Eu acho que... Pode abrir? Pode abrir. Eu acho que não. Com licença, com licença. Vocês me pegam de surpresa, hein? Tem, né? Tem maçã. 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 Maçã da Mônica. Ovo. Coca Zero. Azeite. Pasta de amendoim. Pasta de amendoim da Grove. Hummm. Isso aqui é qual? Essa daí é... Brigadeiro, né? Brigadeiro. Hummm. Tá molho. Porra, tá focado, hein? Tô tentando. Suco fit também, light, tá ligado? Tu tirou coisa aqui? Ah, não tirei não. Vocês podem procurar aí a casa toda. Eu não compro nada já pra eu não sair. Deixa eu ver no freezer. Branco. Tilapia. Brócolis aí. Sangue, tilapia e brócolis. Porra, a boca é brava. Na tua geladeira tem coisa errada que eu sei. Pra morro cozinha. Aí tem arroz, macarrão. Tipo aí é o cabo, a parte do cabo. Arroz, macarrão e azeitona. Caralho. É pra não sair, né? É pra não sair. Eu não compro nada. Já que eu não... Porque às vezes de noite você acorda numa larica e quer comer qualquer coisa bem pela frente. Eu já acordei. Aí quando não tem o que comer, você vai comer o que tem. Então eu já ia fazer uma panqueca de aveia, um mingau e ia voltar a dormir. O senhor já vai fazer um muito feliz. Quando tem uma barrinha da Grove, aí vai ela mesmo. Quando eu abalace aquela ansiedade de comer doce, aí eu tomo off mesmo e falava. Vou tomar uma barrinha aqui. Verdade mesmo. Eu achei que eu ia encontrar uma vacilação aqui. Uma lingucinha. Uma coisa que tem que ser feita. É. Que segredo, pai. E o quarto? Deixa eu ver o quarto. Eu quero ver o quarto. Eu quero ver o quarto, né? É. Tudo para outro lado, velho. Olha isso aí, hein. Caralho, tem um Pokémon ali, velho. Era para me esconder isso aí. Era para me esconder isso aí, velho. Tá louco, velho. Tadala, se segura. Se segura. Tadala, se segura. Não, se segura, calma. Pode ver um pouquinho. Se segura. Vai me ter escondido. Ih, que poeça! Poeira, moleque! Tadala, Tadala, não, Tadala! Não, Tadala, poeira, Tadala, não! Não vai levar pro viado. Que medo é essa, mano? Vai, Carvalho! Vai, Carvalho! Vai, Carvalho! Tadala! Isso aqui é um sonho pra você, não é, Carvalho? Você já usou um iPhone 13, você volta o seu 11, e em vizalela, pode ser? Caramba, eu não sei, não, mano. Vamos fazer negócio? Vamos fazer o rolo? Qual que é o rolo? Tadala! Aí ele volta o 11 dele pra mim, e me volta essa conversa. Ah, jauzela demais, bora! Esse que é o problema, né? Eu tô com medo de encostar! Não, mano, isso aí eu não falei pra gravar conteúdo! Aham! Ô, Tieto! Ô, Tieto! Entrando pra que canal? Não, canal! Que louco! Que louco! Fiquei jogando! Não devia ter entrado nesse quarto! Sozinho tu não mora, né? É? Sozinho tu não mora! Igual eu falei, eu enchi ela esses dias pra fazer conteúdo nos stories dançando com ela! Pra fazer um conteúdo, né? Tem que praticar com uma dessas pra não fazer feio na hora, na hora, né? Você treina primeiro, pra depois na hora que... Tá vendo? Tu devia ter comprado uma dessas então! Tá fazendo feio pra caramba por aí! Pois é! Entendeu? Chegou o momento, hein? It's time! Hora do desafio, rapaziada! Groufizi tá na área! Se você não tá inscrito no canal, se inscreve agora, porque você tá adorando esses conteúdos daqui, tá? Bota ali o joinha, ativa o sininho, porque tem muita história pra rolar ainda! E é o seguinte, chegou o momento da sua revanche! Em revanche! Você pode se vingar agora do Caverninha! Caverninha veio aqui pra te atormentar, mas você pode dar uma volta por cima! Mas cês sabem que ele tá devendo uma prenda, porque eu não vomitei no treino! Mas tu passou mal! Hã? Mas eu fui até a final! Vai não, pô! Ah! Só pro novo! Cavalho não! Cavalho é brudinho! Eu falei pra acreditar em você! Aí vai sim! Aí sim! Tá com moral! Mas mano! Hã? Fala qualquer músico que cê quer treinar! Qualquer um, pai! Não! Você vai chegar na minha academia primeiro! Você vai conhecer ela lá! E depois eu vou te falar qual exercício que a gente vai treinar! Pronto! E eu vou dar meu melhor pra passar o carro em cima dele! Sei lá! Com um exercício pra parte de cima, né? Porque as pernas aqui, mano! Se inventaram! Você vai deitar, pai! Então no próximo episódio, a vingança do cavalo! Hehehehe! No próximo episódio de Growfize! It's time! Hoje é o dia da grande vingança! Vamos fazer o desafio do cavalo aqui! O grande desafio da carroça! Quem vai ganhar isso aí é o cavalo! Chama aquele vinho! Vamos! Vamos, Tadão! Vamos, Tadão! Vamos, Tadão! Vamos, Tadão! Vamos, Tadão! Bora! Cadê você? Arrasta essa porra! Arrasta! Chama o cavalo! Chama! 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 No próximo episódio, o desafio da carroça! Chama! Chama! Chama!